Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, sou professor de ciências aqui na Brio Educação e hoje o tema da aula é contribuições de Mendel para a genética. Mas antes de ir para o vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Se você gostou aqui do conteúdo e quer conhecer mais, não deixe de acessar brioeduca.com. Então chega de enrolação e bora para a aula. Gregor Mendel foi um monge que viveu no século XIX em uma região que hoje corresponde à República Tcheca. Através de seus experimentos, utilizando um rigoroso método científico, Mendel obteve descobertas fundamentais para o que hoje nós chamamos de genética, sendo considerados por muitos como o pai da genética. Os experimentos de Mendel, que trouxeram maior impacto em sua carreira, foram os experimentos com cruzamentos de um tipo de arbusto de jardim, as vervilhas de cheiro. Nesses experimentos, Mendel buscava entender como, por exemplo, que a mesma planta produzia sementes de cor verde e de cor amarela. Além disso, ele também observou outras características como a altura da planta e o formato das vaginas. A princípio, nosso monge viu que algumas plantas de sementes verdes, quando cruzadas entre si, sempre produzem descendentes de sementes verdes. O mesmo acontecia com as amarelas, quando cruzadas entre si, produziam descendentes apenas com sementes amarelas. Assim, Mendel descreveu as plantas como sendo puras, porque apenas podiam produzir descendentes com as mesmas características. Então, Mendel teve uma grande ideia e aposto que você também teve enquanto assiste esse vídeo. O que aconteceria se eu misturasse as amarelas com as verdes? O resultado foi a aparição de sementes totalmente amarelas. Na sequência, Mendel pegou essas plantas descendentes da primeira geração e cruzou elas entre si. Porém, o que Mendel observou dessa vez, apesar das plantas serem amarelas, elas, quando cruzadas entre si, produziam sementes tanto verdes quanto amarelas. Com base em seus experimentos, Mendel elaborou uma hipótese de que cada característica, como cor, altura e forma, são determinados por um par do que ele chamou na época de fatores. Hoje em dia, nós chamamos esses fatores de alelos. São diferentes formas de um gene que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. No caso das ervilhas de Mendel, o gene para a cor das sementes tem dois alelos diferentes, um de cor verde e um outro de cor amarela. Assim, Mendel concluiu que as sementes do cruzamento 2 apresentavam um alelo vindo do progenitor amarelo e um do progenitor verde. Por isso, ele chamou essas plantas de híbridas. Como no caso das plantas híbridas, a cor da semente resultante era amarela, ele salientou que o alelo para a cor amarela apresentava uma dominância para a característica de cor. Então, na presença de ambos, o amarelo predomina. Não, nesse caso não ocorre uma semente de cores misturadas, tá? Meio decepcionante, eu sei. Mas isso acontece em outras características, tá? Vou contar uma curiosidade aqui pra vocês. Por exemplo, a cor da pele humana. Um pai ou uma mãe de uma pele mais escura, que tem um filho com um parceiro de pele mais clara, geralmente tem um filho de pele intermediária, tá? Contudo, isso é um assunto um pouco mais complexo na genética e a gente não vai abordar nessa aula, tá? Fica aí uma curiosidade pra próximas aulas. Então, voltando às ervilhas, o par de alelos relacionados com a cor das sementes da ervilha está representado por letras. Nós chamaremos de homozigotos aqueles que possuem pares de alelos iguais, como azinho-azinho ou azão-azão. Os homozigotos vão apresentar característica típica em seus alelos. Se são alelos para o verde, a semente serão verde. Isso serve para o amarelo também. Em contrapartida, temos os heterozigotos. Estes terão um alelo de cada tipo, um azão e um azinho. Nesse caso, vai predominar a característica do alelo dominante. No exemplo de Mendel, a cor amarela se sobressaiu a verde da geração heterozigota, que foi a geração híbrida. Portanto, afirmamos que o alelo amarelo é dominante. Por último, nós vamos falar da terceira geração, o cruzamento entre os híbridos. Vimos que no caso das gerações puras se cruzando, nós tivemos uma formação apenas de heterozigotos. Isso aconteceu porque os progenitores puros, ou homozigotos, só podem dar um tipo de alelo, que é o alelo que eles têm. Então, o amarelo, o dominante, só vai doar azão. E o verde só doa o azinho. Como resultado, obtivemos uma geração somente de azão-azinho, apenas os híbridos. Entretanto, quando nós pegamos esses híbridos para cruzar, eles podem doar tanto o alelo azão quanto o alelo azinho. Porque eles têm os dois, certo? Qual alelo vai ser doado vai depender do processo de meioses. Se você ainda não viu a aula de divisão celular e de cromossomos, dá uma passada nelas que você vai entender melhor do que eu estou falando. Assim, os filhos gerados por essa geração podem ser tanto heterozigotos, azão-azinho, como homozigotos, azão-azão ou azinho-azinho. Sendo a única combinação possível para uma semente verde, a combinação homozigota recessiva, em que os dois alelos são azinho. De resto, todas as sementes serão amarelas, porque vamos ter a presença do azão amarelo dominando a característica. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você gostou, vem conhecer a gente no nosso site, briueduca.com. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto